Quando você começou a gostar de orquídeas? Qual é a sua formação? O que você faz da vida? O que você sabe e como você aprendeu a cultivar as orquídeas? São essas perguntas que eu sempre ouço, leio de todos vocês, que eu vou responder nesse vídeo. Vai ser um vídeo conversado, onde eu vou dizer bastante para vocês aquilo que eu penso e eu espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos ao canal Marcos Gênero Orquídeas, vem com o seu like e bora para o vídeo. Durante essa semana, nos vídeos que antecedem a esse, eu fiz vídeo de floração, fiz live de floração e conversei com todo mundo aqui. Mas eu tenho a consciência de que sempre tem gente nova aqui no canal. Se você é novo aqui no canal Marcos Gênero Orquídeas, se está comigo hoje pela primeira vez ou tem dois vídeos que você assistiu, está assistindo o resto, fique bem à vontade, sinta-se em casa, tem muita informação aqui sobre cultivo de orquídeas. E os nossos vídeos aqui no canal, eles são todos separados por playlist. Então, se você é novo aqui no canal e não se assemelhou ainda como é que tudo funciona, preste atenção. Quer saber sobre adubação de orquídeas? Playlist Adubação para Orquídeas. Quer saber como plantar uma planta? Quando plantar? Quando fazer o replante? Como plantar orquídeas? Playlist. Quer saber qual defensivo usar para matar coxonilha, para matar pulgão, para matar tripes nas suas orquídeas? Playlist Defensivos para Orquídeas. Marcos, eu posso plantar orquídea numa madeira de peroba? No eucalipto? No sanção do campo? No pau de café? Playlist Madeiras para Orquídeas. Tudo explicadinho, dividido, para trazer uma sensação bem tranquila para você, de que cultivar orquídeas é muito fácil. Eu falo aqui no canal sempre e garanto bastante para todo mundo. E para todos vocês que talvez não me conhecem e para todo mundo que está aqui no canal também e tem a curiosidade de saber um pouco mais de mim, falarei nesse vídeo. Se para você não é tão importante, obrigado por ter me assistido até aqui, colaborou muito. Se for sair do vídeo, deixe o seu like, por favor. Mas se for continuar, como eu espero que vocês continuem, muito obrigado por se interessarem um pouquinho mais sobre mim. O que me chamou a atenção para gravar esse vídeo com esse tema para vocês hoje foi uma brincadeira que eu lancei no meu Instagram ontem, Marcos Júnior Orquídeas, e convido todos vocês para me seguirem lá também, porque tem muitos stories do meu dia a dia, tudo o que eu estou fazendo, muitas orquídeas, florações, bom dia, animais, toda a vida que me cerca. E aí eu deixei a caixinha de perguntas para os seguidores fazerem uma pergunta para mim. E aí teve muita gente que perguntou, Marcos, quando você era criança, o que você queria fazer quando crescesse? Qual era a sua profissão que você desejava? Como que você começou a gostar de orquídeas? O que despertou você para ter orquidário e tudo mais? E eu achei um tema bem interessante, eu pensei, ah, vou dividir com todo mundo de uma vez só isso daí, porque eu tenho certeza que da maneira que aconteceu comigo, foi a maneira como aconteceu para muitos de vocês, ou pode acontecer também. Então é bem interessante dividir as minhas experiências com vocês, e vocês me contam depois aqui nos comentários, a experiência de vocês também, vou ficar querendo saber. Bom, a minha formação na universidade foi de marketing e gestão de vendas. Eu sempre fui muito comunicativo, gostava muito de falar, todo mundo mandava eu calar a boca, porque ninguém comentava mais. E eu gostava muito de falar, e leitura também sempre foi o meu forte. Nunca fui bom para números, gente, não me dou bem com calculadora, nada. É uma negação para mim. Mas em questão de leitura, de falar, tudo isso, eu sempre fui de me expressar muito bem e gostava. Então eu juntei o útil ao agradável. Terminei meu ensino fazendo uma pós-graduação também, em gestão de pessoas. Sempre gostei muito de conversar com o público, saber o que as pessoas pensavam, queriam. Hoje aqui no canal eu estou feito com isso. Mas até então na universidade era isso que eu queria. Então eu me especializei bastante nas vendas, para saber como é que o mercado reage, como que é o lançamento de produto. Então tudo isso que eu estudei lá atrás, faz muito sentido para mim aqui hoje, porque eu também tenho um site de vendas de orquídeas. www.marcojuniororquídeas.com.br que está escrito aqui embaixo na sua tela, para você entrar e adquirir lindas plantas para a sua coleção. Feito todo esse comentário a mais para todos vocês, essa é a minha formação, e o meu entendimento de mercado, de público, de consumidor, é abrangente, é o que eu gosto de estudar, e eu fico monitorando tudo, vendo como é que todo mundo age, porque isso é bem interessante, faz muito sentido na minha vida. E outra pergunta que me fazem, é como que eu comecei a gostar de orquídeas. Eu já contei isso aqui no canal, mas vou contar de novo, porque é algo fantástico de ser falado. Eu saí da casa dos meus pais, para morar na minha casa, e mobiliando, sabe, com família, todo mundo junto, eu passei numa floricultura um belo dia, e vi uma linda planta azul, uma flor bonita azul, eu falei, nossa, que fantástico, quero ter para mim, e comprei, levei para dentro de casa. Era uma Phalaenopsis azul, que hoje eu sei, falo para vocês, para os que sabem, para quem não sabe, já fica sabendo agora, que ela não é azul de verdade, ela é branca, tingida, e na próxima floração, ela floresce branca. Então, quando você compra, ela é azul bem bonita, eu acho um charme, amo aquela coloração azul. Ah, Marcos, mas a planta sofre. Sim, gente, a gente sabe de tudo isso que acontece. Eu não estou aqui para falar se é uma prática legal ou não, estou falando da estética. A estética é muito bonita. E aí, eu comprei, e todo mundo sempre me pergunta também, Marcos, e como é que está a sua primeira orquídea? Ah, gente, ela está daquele jeitinho, né? Morta. É, exatamente assim. Aconteceu comigo, e acontece com muitos de vocês também. A gente quer, e não sabe como proceder nos cuidados daquilo. Então, foi minha primeira planta, foi meu primeiro erro, e foi trágico. Eu molhava demais, eu achava que a orquídea tinha que ficar molhando, 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 e, no final das contas, ela padeceu, né? Assim como as suas plantas, se você molhar muito, vai padecer também. Eu estou aqui conversando com vocês, tomando esse solzinho, então, se eu chego para trás, tem mais sombra, se eu chego mais para frente, a minha blusa brilha, mas está bem gostosinho ficar nesse ambiente. Espero que para vocês seja legal de assistir. E aí que, falado isso para vocês, qual foi o meu próximo passo daí? Porque a minha primeira orquídea, ela morreu. O que me levou a continuar gostando de tudo isso? O que me levou a gostar de cultivar orquídeas, foi justamente eu saber que era dependente de mim. É algo que necessita dos meus cuidados. E por necessitar dos meus cuidados, qualquer bom cuidado que eu tenho, que eu consiga ver um progresso, me traz muita felicidade e eu me sinto muito completo. Por isso que muitas pessoas se sentem felizes, se curam de problemas de saúde, doenças, perdas, outras doenças a mais, cuidando de orquídeas, ou cuidando de rosa do deserto, suculentas, cactos, não é mesmo? A gente vê que o nosso cuidado, o nosso empenho, demonstrado no cuidado com aquela planta, com aquele ser, resulta em bons resultados e a gente fica maravilhosamente bem querendo dar continuidade para aquilo ali. Outra indagação que muita gente me faz é, Marcos, qual a literatura que você indica para a gente? O que você fala para a gente ler? Para entender, para saber cultivar orquídeas? Eu recomendo que você compre uma orquídea, ou se você ganhou e comece a cultivar essa orquídea. Não dá para ficar falando para vocês que tem regra, tem um passo a passo, tem um livro que vocês precisam ler, porque isso, ó, é papo furado. Vocês vão aprender na prática. Eu aprendi na prática e se eu aprendi, vocês aprendem também. É bem interessante porque eu moro em Vila Velha, Espírito Santo. Aqui a nível do mar com um pezinho na areia. Estou muito próximo da praia. E próximo a mim também estão muitos orquidários profissionais. Tem exposição e o que que eu faço para aprender? Eu sou muito curioso. Então, sempre que eu fui em exposição que eu vi uma planta bonita e eu queria ter, eu conversava com quem estava vendendo e se fosse um orquidófilo, melhor ainda. Por isso que eu fiz várias amizades com orquidófilos que produzem plantas. Aonde eu posso visitar, ver bancada, ver floração, saber qual planta está florescendo bonita, qual cruzamento que nem vale a pena ter na coleção porque não tem planta bonita. Então, esse filtro eu consigo fazer com muita conversa também, com muita dedicação por parte das pessoas para comigo também. Porque, dessa maneira, eu me baseio pelo clima, a planta que está sendo cultivada, se tem que ter altitude, qual substrato ou não. E tudo isso eu aprendi gravando vídeo para vocês. Quem aqui no canal já viu meu primeiro vídeo aqui no canal Marcos de Nororquídeas? Gente, eu era muito travado. Eu vejo os meus vídeos anteriores e eu penso nossa, eu era muito bobo, muito tímido. Mas isso aí passou rapidinho, lógico, a gente vai pegando a vivência em frente a uma câmera e sabendo o que falar, o que não falar, como falar melhor e tudo isso aí faz muito sentido no final depois de um vídeo postado. Então, eu já até falei aqui no canal, eu sou muito intenso em tudo aquilo que eu faço. Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo e eu acabo me perdendo um pouco depois. É tanta informação que dá uma travada aqui no HD. Então, o que eu faço? Estou aprendendo? Gravo o vídeo. Porque depois, se eu precisar daquele conhecimento de novo, eu assisto meus vídeos. E aí que tem gente que escreve, ai Marcos, eu sou seu fã número um, não perco um vídeo. Eu sou o que mais gosta. Gente, sinto lhes informar, mas o meu fã sou eu. Eu termino de postar o vídeo, eu me assisto. Eu vejo o que eu falei, penso em falar de novo de uma outra maneira, mais esclarecido ainda. Então, é bem interessante tudo isso daí. Então, quando algumas pessoas questionam, perguntam, e eu vejo que é uma curiosidade sadia, é algo legal para se falar, eu venho aqui e gravo um vídeo para falar para todos vocês. Eu sou o Marco Júnior, criador do canal no YouTube e perfil no Instagram Marco Júnior Orquídeas e convido você agora a acessar o meu site www.marcojúniororquídeas.com.br e adquirir lindas plantas para a sua coleção. O que eu comecei esse vídeo falando para vocês de formação, universidade, comecei a falar em sair de casa, comprar plantas e como que eu comecei com as orquídeas? Para que vocês vejam que o cultivo de orquídeas se dá para pessoas comuns, simplesmente pessoas. você não nasce para ser um orquidófilo, você não nasce para cultivar orquídeas. É diferente se você é filho de alguém que tem um orquidário profissional que é herança da sua família, você dá continuidade naquilo ali. Aí você nasceu e se incubiu dessa continuidade na sua vida. Mas para meros mortais, para pessoas comuns, o que acontece é de imediato uma primeira paixão. É assim, gente, não adianta. Eu nunca vim aqui no canal, não virei, dizer para vocês que vocês têm que ter tal espécie, uma orquídea cultivada assim, selecionar o que você quer, porque isso não vai acontecer. É legal que a gente tenha parâmetros. Olha, se você mora num apartamento, por exemplo, se você tem um quintal pequeno, uma casa menor, com pouco sol, você pode cultivar essa, essa, essa planta. Se você tem mais espaço, você vai cultivar essa que cresce bastante. Então, essa lógica, a gente vai ter. Agora, focar em uma espécie só, em duas e três, não adianta, porque orquídea é assim. Você, do nada, gosta somente de catleia valqueriana, por exemplo. Daqui a pouco, você vai numa exposição, você vê um amigo postar um bubofilo maravilhoso, ou então, uma lélia incrível, um cataceto, uma metistoglossa, e aí você se apaixona, você quer ter, e você tem. E depois que tem, você faz o que? Aprende a cultivar. Então, é cultivando que você vai aprendendo a facilidade, a prática, como que tudo acontece, e ponto. Eu, me formei em marketing, gestão de vendas, atendimento ao cliente, MBA, tudo mais daí. Trabalho numa empresa do meu pai, desde que eu me conheço por gente, desde os meus 14 anos, e apesar desse rosto de 18, eu tenho 30 anos, e desde os meus 14 eu trabalho, então já tem 16 anos que eu trabalho na empresa do meu pai, de retificação e fabricação de motores de carro. Olha só que coisa totalmente nada a ver com orquídea. Gente, eu sou muito intenso em fazer várias coisas. Olha, aqui no meu quintal de casa é uma fazendinha, porque eu tenho garnizé, pavão, galo, eu tenho aqui orquídeas à vontade para mostrar para vocês, a empresa no qual eu trabalho, o meu site de vendas, marcovinororquídeas.com.br, o canal no YouTube, o Instagram marcovinororquídeas, então é muita coisa para eu dar conta e olha, eu dou conta, viu? Gosto de responder todo mundo, não tem comentário que fique sem resposta, se eu não respondo escrevendo, eu venho aqui e gravo um vídeo para responder todo mundo e essa dinâmica, essa toda interação, intensidade demais é o que me motiva, porque se for para ter uma vida paradinha, gente, eu não consigo suportar, eu sou muito intenso. Então, tudo isso é para mostrar para vocês que tendo uma vida que não tem nada a ver com orquídea, você pode cultivar orquídea e viver muito bem cultivando orquídea. Muitos começam cultivando orquídea por hobby. Ah, eu já sou aposentado, vou fazer aqui no cantinho de casa, um local para eu ver minhas plantinhas, molhar toda manhã, ver flor. Graças a Deus por essa felicidade na sua vida. Ah, o meu trabalho é muito intenso, então eu vou fazer um canto para as minhas plantas, vou fazer um orquidário para eu chegar aqui de noite, de dia, de manhã cedo, me desestressar cuidando das minhas plantas. Ótimo. Ah, eu tenho filhos e a rua é muito perigosa, então eu vou ensinar as crianças a gostarem de plantas, a fazer um replante e vou ensinar a pegar amor por isso. Maravilhoso. É assim que acontece. não tem regras, não tem passo a passo, não tem literatura, lógico, como tudo na vida. Se você gosta de carro, vai ter literatura para isso, se você gosta de orquídea, vai ter literatura para isso. Tem muitos livros que são bonitos, cheios de ilustrações, é maravilhoso. Se você puder adquirir, adquira, é bem legal. Eu não passei por esse processo, mas se você tem acesso a isso e gosta, é uma coisa diferente a ser feita, faça bastante. Se você quiser mais comodidade, mais praticidade, esteja sempre aqui no canal Marco Gênero Orquídeas no YouTube, porque todo dia a gente tem vídeo e tem muita informação sobre o cultivo dessas lindas plantas. E agora no vídeo, um momentinho de pausa para eu mostrar lindas florações para vocês e comentar sobre elas. na nossa última live aqui no canal eu já mostrei essa minha catleia valquiriana vinicolor está aqui com um botão de floração aberto o outro aqui já começando a abrir e vejam vocês a coloração dessa catleia valquiriana. eu acho o máximo muito bonita mesmo ela tem esse batonzinho aqui no labelo que eu considero muito interessante está balançando um pouquinho mas dá para vocês verem a real coloração dela aqui e eu considero que seja uma variedade muito bonita plantada assim num cachepô de madeira com substrato dentro casca de pinos triturado macadâmia um pouco de esfagno vocês podem ver uma raiz lindinha aqui por cima do substrato e o rizoma da planta gente notem que a planta ela tem que ficar flutuando em cima do substrato você não vai colocar sua planta depois encher o vaso de substrato ou cachepô porque o rizoma apodrece então cultivar suas orquídeas assim vai ser muito bonito também mostrei a catleia valquiriana tipo que eu batizei com o nome de Uruçu está aqui do meu lado linda florida olha só eu vou até trazer ela para cá nessa não mais para perto mesmo nessa luzinha aqui para vocês verem desse jeito ela é muito grande estão vendo e olha só coloquei o cachepô dela dentro desse cachepô com um pouco de esfagno para reter mais umidade as raízes buscaram o esfagno enraizaram aqui e outras estão aéreas Marcos eu ouvi dizer que a raiz quando sai do vaso é porque ela não está gostando do substrato ela precisa ser replantada isso é verdade? não não é verdade isso simplesmente quer dizer que a sua orquídea está muito bem está vivendo com raízes aéreas e você não deve cortar é maravilhoso assim nas árvores acontece isso também as orquídeas estão lá penduradas de repente elas começam começam a sair algumas até caem lá na restinga no chão e vegetam ou morrem porque animal passa em cima a gente passa em cima caminhando mas é algo natural que acontece então no seu cultivo mesma coisa se você tiver incomodado bastante nesse caso aqui por exemplo eu posso vir com uma tesoura aqui de poda fazer um corte nesses três bubos aqui mais a floração e essa frente de floração eu destaco e coloco em outro cachepô e essa orquídea aqui vira duas mesma etiqueta mesmo cruzamento mesmo nome eu não posso cortar essa cateléa valquiriana que eu batizei com o nome de urussu colocar em outro vaso e colocar o nome de asa delta por exemplo não faz sentido é a mesma coisa é como se fosse alguém fazendo um clone meu e eu colocasse o nome dele de joaquim eu sou marco júnior um clone meu pode ser marco júnior também mostrado essas duas florações eu coloco mais uma vez lado a lado aqui as duas para que vocês vejam o tamanho da floração como é diferente olha não é essa daqui vinicolor que é pequena é essa aqui que é muito avantajada ela é grande mesmo gente e elas são muito perfumadas vejam só aqui bem de frente uma do lado da outra para vocês conseguirem assimilar o tamanho das duas plantas eu sou muito fã de catleia valquiriana mas não é a minha preferida gosto muito o perfume é maravilhoso espero bastante a floração tenho muitas aqui no meu orquidário eu acho que só de valquiriana eu devo ter no meu orquidário aqui hoje umas 500 plantas gente sem exagero sem precisar mentir para vocês quem quiser ir morar perto de mim pode vir aqui contar gosto bastante mas o meu coração bate forte pelas catleias ametistoglossas é a floração do meu cartão de visita que está no meu carro também com o meu desenho lá e tudo mais no grupo Marco Júnior Orquídeas na minha etiquetinha sempre tem como aqui por exemplo vocês podem ver olha só na minha etiquetinha essa é uma catleia ametistoglossa e eu gosto bastante nós não estamos na época de floração delas agora só lá para agosto setembro vocês vão me ver mostrando muito aqui no canal mas por hoje o que temos é isso aqui então mostrado a variedade vinicolor a tipo eu tenho aqui hoje abrindo floração uma semi-alba incrível até a formiguinha andando para mostrar para vocês eu gosto bastante dessa floração porque ela parece um batonzinho gente prestem atenção no labelo saúde aí viu prestem atenção no labelo que lindo e também nos lóbulos laterais que tem esse rosinha bem clarinho é uma tolceira olha só tem duas frentes já saindo dela eu coloquei esfagno na lateral do cachepô para elas buscarem e as raízes como vocês podem ver amaram e está aqui florescendo lindamente abrindo o botão e se tornando muito bela também já mostrei em floração em live mas mostro aqui novamente para vocês as sofronites cernos que são assim uma paixão a parte para quem ama as minis a floração bem pequenininha aqui parece um sol olha só aqui na luminosidade ainda na luz do sol fica ainda mais incrível vegetativo bem pequeno eu fiz esse arranjo aqui olha coloquei várias delas amarradinhas estão vendo no pau de café ele está lascado ao meio então ele fica menorzinho mesmo e está aqui a floração tem mais uma frente de floração aqui em cima outra frente de floração aqui em cima já aparecendo o botão e essa daqui de baixo essa outra plantinha com uma frente de floração nos trouxe quatro flores essa é o padrão de coloração comum dessa planta na natureza essas são de cruzamento mas na natureza em seus habitats elas são dessa corzinha e aí essa daqui do meu lado é um resultado de cruzamento entre duas sofronites flavas aonde uma não era tão flava era um amarelo menos amarelo e aí essa carga genética de uma flava falsa não é falsa denegrindo a planta tá gente é falsa só porque ela não é 100% amarela aí ela resultou as duas cruzadas nesse padrão um pouco mais degradê de um laranja pro amarelo né olha só tem aqui alguns botões abrindo ainda e o interessante é que os botões apontam amarelinhos depois vão escurecendo e ficando laranja e olha que incrível vocês podem ver aqui uma flor aberta uma flor menos aberta e um botão fechado incrível né e as duas lado a lado assim ó vocês conseguem ver a real coloração de cada uma e como que elas se diferem não é muito interessante vou guardar esse toco aqui embaixo e continuar falando dessa daqui de demonstrativo aqui nesse arranjo eu tenho duas plantas que já viraram tolceiras essa planta daqui já floresceu no mesmo padrão que essa essa florescendo aqui agora e gente é uma coisa super diferenciada não tem pigmentação lóbulos nada totalmente laranjinha gosto bastante dessas variedades que se encontram em cruzamentos e essa é a capacidade que Deus nos deu né de juntar uma planta com outra ver o que dá e conseguir melhorar uma floração que era pequena fica um pouco maior flores que antes eram duas três viram cinco, seis, oito flores numa haste floral é isso que eu busco como melhoramento genético e sempre vou querer trazer para vocês assistirem aqui no canal também a minha mensagem para você quem assistiu até agora nesse momento do vídeo é para que você não se diminua não ache que você é incapaz não pense que você precisa ter muito para cultivar muito bem suas orquídeas é necessário apenas ter orquídeas um ambiente propício para o cultivo delas o mais simples possível que você vai ser muito feliz não coloque como próximo passo algo intangível para você não ache não ache que você tem que ter uma estufa que você tem que ter mil tipos de adubos defensivos não pense que você tem que cultivar tudo em vaso plástico ou tudo em vaso de barro não tente padronizar algo que é futuro ainda comece a cultivar agora seja muito feliz que eu tenho certeza que o dia de amanhã vai ser de intensa felicidade também porque é isso que Deus tem para a minha vida e para a de vocês todos com certeza nós ficamos por aqui nessa parte do vídeo espero que eu tenha matado um pouquinho da curiosidade de vocês que vocês tenham gostado se gostou deixa aqui o seu like compartilha esse vídeo para todo mundo e se me assistiu pela primeira vez aqui no canal e não é inscrito ainda ou está aqui passeando não se inscreveu colabore aí possibilitando a sua inscrição se inscreva aqui no canal ative o sininho para receber todas as notificações para que sempre que eu faça um vídeo o YouTube te notifique primeiro e você venha correndo adquirir um conteúdo que eu sempre vou fazer para trazer novidade para todos vocês a gente vai se ver no próximo vídeo muito obrigado por tudo tchau tchau